É porque tipo assim, por que maga é bom na minha opinião? A maga, ela não tem mobilidade, porém ela vira gelo, mano, uma guerra gigante, tá dando ruim, tranca ali, vira gelo, usa bolha, mas ela não move rápido, mas ela tanca. Se você bota um ultimate da maga que dá dano e se cura, é bom, porque ela não corre. A arqueira, mano, pula pra trás da cambalhota, fica invisível e tal, ele bufa a cura do Supar, mas não, tudo bem, comba e tal, assim, dá uma escura. Mas, mano, fala assim, nossa, eu vou usar o gato na arqueira. Cara, na minha opinião, a melhor combinação pra arqueira é Suparma, Seifeiro, Pavão, beleza. Esse aqui, esse aqui não, esse aqui, ó, Baratum. O Baratum, recupera de tordoar, sucesso de tordoar pra arqueira, ataque físico, não sei o que, é bonzão. O Baratum O Baratum O Baratum O Baratum O Baratum O Baratum O Baratum